Música Ao meio da Agropet tem uma dica muito importante pra você. Com a chegada do verão, doutora Cristiane? Com a chegada do verão existem os problemas de pulga e carrapato. É a época mais crítica do ano de proliferação deles. Bom, mas aqui tem uma forma de prevenir muito fácil, né? Sim, existem as formas de prevenção, né? Que é o ideal todo mundo prevenir antes que comece a infestação. Então existe as coleiras, tá? Depois das coleiras existem os líquidos. Que são de passar no dorso, tá? E depois os comprimidos, tá? Aqui temos o braveto e o nexguard. Que são as duas formas de comprimido mais eficaz pra pulga e carrapato. Muito bom. E na compra de dois nexguard? Na compra de dois nexguard ganha um copo. Olha só que legal. Tudo isso e muito mais esperando por você. Aqui na Sebastião Aleixo da Silva 229 a 30 metros da Flor do Amor. Telefone? 3239-1493. Ao meio da Agropet? Tudo para pequenos e grandes animais. Tchau! 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 Tchau!